Pelo menos oito pessoas estavam no local do crime Quando quatro homens armados chegaram à construção Os assassinos separaram as vítimas do restante do grupo E depois mataram as duas pessoas Sem se identificar, esta moradora conta como foi a ação dos criminosos Eu estava na jornada, quando eu vi a jornada de tiro Aí eu corri para dentro de casa Quando eu corri, aí quando eu voltei, ele já estava saindo daqui Guardando as armas, entendeu? Alguns disparos atingiram as paredes Esse homem estava no local Com medo de mostrar o rosto Ele conta que os homens usavam capacetes para não serem identificados Chegou essas quatro pessoas armadas de pistola Mandou todo mundo se identificando como polícia Mandou os pessoal vir para aí, depois escolheram esses dois E começaram a atirar no primeiro Depois atiraram no outro rapaz que foi lá para o Metropolitano Saíram na moto, pegaram as motos e foram embora E com os capacetes na cabeça, não tiraram o capacete do rosto direto Várias cápsulas de pistola .40 foram recolhidas para serem periciadas Uma das vítimas, identificada como Cássio Robson Nascimento Magalhães De 22 anos, foi socorrida e levada ao Hospital Metropolitano Mas morreu Já Adriano Albuquerque da Silva, de 27 anos Dono da construção Foi atingido por quatro tiros e morreu no local A polícia ainda não sabe o motivo do crime Mas acredita se tratar de um acerto de contas Trata-se de uma execução Os motivos, as causas disso estão sendo analisadas Com as informações que nós estamos coletando aqui no local E aí E aí E aí E aí E aí